Companheira Reto de Paraibano Mas sou piracicabano Que canto desde menino Apesar de ser paulista Mas no estilo nordista Qualquer cabra eu ensino No estado de Alagoas Eu venci muitas pessoas Eu ganhei de gente boa No sertão Alagoano Quando cheguei na Bahia Eu cantei com voz macia A baianada dizia Viva o piracicabano Eu cantei dentro da linha Dentro da profissão minha Balancei o jão baiano Eu cantei de sul ao norte Eu disse violeiro forte Nunca precisei de sorte Para me sair vencendo Até o presente momento Não é por convencimento Eu tenho um pressentimento Que nunca saio perdendo Meus versos são caprichados Além disso é bem cantado Conforme vocês estão vendo Eu entro na cantoria Na noite eu faço dia Que no campo da poesia Com nada me atrapalho Já topei violeiro macho Derrubei o seu penacho Joguei o caboclo embaixo Eu dou tombo mas não caio Se um dia Deus me chama Eu morro mas deixa a fama E minha fama dá trabalho Eu morro mas deixa a fama Obrigado.